Um automóvel carregado com 481 garrafas de vinho vindas da Argentina foi parado pela Brigada Militar no posto fiscal de Barracão, na BR-470, próximo à divisa do estado com Santa Catarina, na noite desta quarta-feira. No automóvel, que tem placas de Santa Catarina, estavam dois ocupantes. De acordo com os policiais, eles não tinham documentação para transportar o material avaliado em R$ 58.700. O veículo foi apreendido e a carga encaminhada para a Receita Federal de Passo Fundo. Após o registro da ocorrência, o motorista e o caroneiro foram liberados.